Música Lideranças do movimento PCCS já são homenageadas na Alerj. Em solenidade organizada pelos deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Enfermeira Rejane e Valdeque Carneiro, foram entregues aos representantes do movimento o diploma Leonel Brizola, prêmio concedido pelo Parlamento Fluminense a personalidades e entidades que tenham reconhecido o trabalho em prol dos direitos trabalhistas no Estado. O PCCS é o plano de cargos, carreiras e salários para servidores do quadro fixo da Secretaria Estadual de Saúde. Sancionado pelo governador Cláudio Castro no ano passado, o plano é visto pelos servidores como uma oportunidade para valorizar o funcionalismo da saúde estadual e melhorar o atendimento à população. Servidores estaduais da saúde sofrem muito, lutaram muito, mas conquistaram. Foi um passo importante cumprimentar o deputado Luiz Paulo, o deputado Marta Rocha, por terem concluído essa tarefa. Falta muito a caminhar, que a saúde pública precisa desses servidores. O desmonte é muito grande, mas eles começaram a ser vitoriosos. As deputadas Marta Rocha e enfermeira Regiane falaram sobre a importância do plano para a saúde pública do Estado e fizeram questão de ressaltar que, apesar da festividade e do reconhecimento aos servidores, ainda existe uma grande luta para a regulamentação efetiva do plano. Sem os trabalhadores de saúde, a gente não tem uma saúde decente no Estado do Rio de Janeiro. E foram eles que lutaram, foram eles que estiveram à frente na luta contra o Covid, foram eles que salvaram a vida do nosso povo. Então é por isso que é importante a gente estar aqui hoje referendando esse prêmio, que é mais do que justo a esses grandes guerreiros que estão até hoje nessa luta que é insana. O Estado do Rio de Janeiro levou 30 anos para conceder ao profissional da saúde aquilo que ele merecia, um plano de cargos e salários da área da saúde. Os servidores mostraram sabedoria e maturidade para entender qual era o tamanho da disponibilidade financeira que o Estado poderia fazer. Então os servidores, mesmo sabendo que não era o que era devido, ainda aceitaram porque isso foi tratado em uma mesa de negociação, mas infelizmente ainda há servidores que não tiveram o planejamento do seu plano de cargos inserido no seu salário. A presidente da Associação dos Funcionários Amigos do IASERJ, Marileia Ormond, lembrou algumas categorias que ainda não foram contempladas pelo plano, mas destacou a importância do reconhecimento por parte do Parlamento. Ainda falta a regulamentação desse plano, que ainda não saiu, e sem contar que alguns dos servidores inativos e aposentados e mesmo pensionistas ainda não gozaram desse prazer, e algumas outras categorias também, como os técnicos de raio-x, que também não entraram e a gente está nessa luta para que todos sejam, galgam os seus direitos. Então, para a gente é muito bom poder estar aqui e dizer que é uma vitória, uma parte da vitória. A solenidade foi presidida pelo deputado Luiz Paulo. O parlamentar acredita que prestar as devidas condolências também é uma forma de trazer o debate sobre a regulamentação do plano à tona. Esse evento tem alguns objetivos. Concurso público e associado ao concurso público, extirpar da área da saúde as organizações sociais. Mas tem algo muito importante. É o diploma Leonel Brizola, que é um dos grandes líderes trabalhistas desse país, que este ano, se vivo fosse, estaria fazendo 100 anos. E foi uma homenagem coletiva, por isso agraciamos 18 aos trabalhadores da saúde, que evidenciaram a sua importância na luta contra a Covid, na valoração da ciência, e, principalmente, mostrando que o SUS é o único caminho real para levar uma saúde de qualidade para a nossa população.